possíveis na medida em que exista o dom, e ele analisa a experiência do Potrash e do Kulá. São experiências em que há um dom que funda as relações de troca. O dom, algo que se entrega para o nada, poderíamos dizer, ou algo que se recebe do nada. Isso é um dom. É interessante pensar o dom da vida. O dom da vida é um dom que se recebe do nada, poderíamos dizer assim. O tributo que se entrega para os deuses é um tributo que se entrega para o nada. Poderíamos dizer que esse dom que se entrega ao nada é o que funda depois as relações de troca na comunidade. Tanto as análises de Marcel Moss quanto as análises de Levi-Strauss mostram basicamente isso. A lógica da troca de objetos só pode ser estabelecida por regras fundadas no dom. Lacan vai resgatar isso nos seus seminários, basicamente no seminário 4, e vai falar do dom de amar, de como a mãe doa esse dom para a criança e permita que essa criança estabeleça relações de troca com outros sujeitos. que se possa entregar algo em troca de outra coisa. A partir daí, então, se fazem relações. Aí aparece o real. Quer dizer, quando aparece a falta, aparece o real. Esse real que aparece, então, é o que produz o laço de amor maternal. Podíamos dizer que a mãe é justamente mãe porque estabelece um laço a partir dessa falta e não necessariamente a partir do que a mãe entrega em tanto objeto. Dá para entender a ideia. Então, esse é um modo de entender as relações de troca, as relações humanas como relações de troca, fundadas em um amor que se funda em um amor real que não é meramente narcísico. É interessante isso para pensar o amor adulto. O amor adulto é uma relação de identificação e de escolha de objeto. Eu estabeleço uma relação de identificação com o meu parceiro. Eu projeto em ele meu ideal do eu. Eu amo meu próprio ideal em o outro. Mas quando o outro deixa aparecer o real, eu tenho que me haver com o real. Em essa tentativa de ter que me haver com o real, há dois caminhos lógicos. O quebra a relação, o laço começa a aparecer em uma relação de um objeto que não é nem ele, nem eu. Isso que não é nem ele, nem eu, é isso da ordem do real que aparece como objeto causa do desejo. Lacan chama isso objeto A, causa do desejo. O objeto A, causa do desejo, é esse lugar indeterminado que pode ser ocupado eventualmente por um objeto qualquer, também indeterminado, a partir do qual eu posso fazer laço. De aí é que nós podemos introduzir o cheiro, o chulé, mais especificamente. O cheiro de sobaco, o cheiro de qualquer coisa. Quer dizer, essa relação de amor que eu tenho com meu parceiro de relação amorosa não se funda nem em ele, nem em mim, senão em uma relação que se estabelece a partir do real que aparece em essa relação entre eu e o outro. Dá para entender a ideia? Aí é que se coloca o olhar, aí é que se coloca o cheiro, aí é que se coloca o tom de voz, aí é que aparece a pulsão parcial, genital, anal, oral, escópica, invocante ou olfativa. Então, aí nós podemos começar a pensar as relações amorosas em outro estatuto que não é apenas a relação narcísica. Dá para entender? Então, por que nós nos identificamos? Nos identificamos por uma projeção, projeção, como já disse freudianamente, narcísica. Agora, mantemos a relação amorosa apesar da aparição do real, justamente porque fazemos laço com um objeto causa do desejo que não é nenhum e outro se não entre, um lugar vacio que se ocupa por um objeto qualquer. É por isso que é muito difícil falar de amor e falar de por que a gente ama alguém. A gente nunca sabe direito por que ama. Não é nem isso, nem aquilo, nem isso, nem outro. Quando achamos que era isso, era outra coisa. A não ser que seja um dos tipos de amor dos quais fala Freud. O amor narcísico, onde o outro, eu amo o outro porque o outro responde ao ideal do eu. Ou o anaclítico, de apoio. Eu amo o outro porque o outro aparece como a mulher nutriz ou como o homem protetor, que são outras duas formas de amor para Freud. em esse sentido, em esse sentido, mais cinco minutinhos, em esse sentido, então, eu posso passar agora à relação de identificação social, que é onde eu produzo o laço. a relação social, segundo Freud, se estabelece a partir da renúncia pulsional, quer dizer, eu posso estabelecer uma sociedade na medida em que eu renuncie a determinadas pulsões, por exemplo, o incesto e comer o corpo do meu inimigo. Quer dizer, eu preciso parar de comer o corpo do meu inimigo, matar indiscriminadamente e preciso parar de copular com minha mãe e com minha filha, com minha irmã. Quer dizer, a lei do incesto e a pulsão de assassino devem poder ser renunciadas para poder entrar em sociedade, disse Freud. Em esse sentido, toda sociedade é repressiva, toda sociedade é repressiva porque se sustenta a partir da repressão de uma pulsão. O problema aqui é que toda sociedade é repressiva na medida em que instaura uma lei. Agora, a lei, na mesma medida que é repressiva, também é produtiva. A lei proíbe determinada coisa, mas me possibilita todas as outras. Quer dizer, eu posso fazer qualquer coisa menos isso. Isso me permite estabelecer relações. As sociedades podem ser estabelecidas a partir de uma repressão originária, podemos dizer. toda sociedade, todo grupo humano exige de uma repressão primária, originária, fundacional. A diferença entre uma sociedade e outra se dá no tipo de operação que se faz com esse tipo de repressão. Existem sociedades onde, para poder pertencer a essa sociedade, eu devo poder renunciar a todas as minhas pulsões e me identificar com o líder. Quer dizer, renunciar a todos os traços que me constituem como sujeito para poder me identificar com o outro. Existem outro tipo de sociedades onde eu posso produzir mecanismos de sublimação. Quer dizer, eu renuncio à pulsão, mas eu faço mecanismos a partir dos quais não preciso desviar por caminhos sublimatórios. Quer dizer, não posso fazer isso, mas posso fazer outra série de coisas. Não podemos pensar em um tipo de sociedade repressiva, por exemplo, as juventudes hitleristas. Eu devo poder renunciar a todos os meus traços identitários e vestir um uniforme determinado e dizer determinadas palavras. Quer dizer, para eu pertencer a esse grupo, eu devo poder levar a repressão até as últimas consequências. A tal ponto, eu apagar todos os meus traços de singularidade e me identificar com o ideal. Esse é um tipo de modelo repressivo. A saída pulsional desses modelos repressivos geralmente são perversos. quer dizer, eu na juventude hitlerista devo me reprimir de todos os meus modos de satisfação. Agora, se eu ver um judeu, eu posso fazer qualquer coisa com ele. Quer dizer, eu tenho um modo de satisfação no qual eu posso alcançar o gosto absoluto. Eu devo me reprimir a todas as formas de satisfação menos a essa. Em esse eu posso fazer qualquer coisa. Esse é um tipo de organização repressiva, quer dizer, é um tipo de organização identitária, eu me identifico, me identifico com o ideal, mas me identifico com o ideal a partir de mecanismos de repressão extremos que me conduzem a apagar todos os meus traços de singularidade e a saída pulsional é uma saída perversa. Eu pego um judeu e faço sabonete com ele. Queimo no forno, qualquer coisa. é interessante porque em algumas ditaduras na América Latina se produziu bem isso. Eu nasci na Argentina e na Argentina a ditadura militar de 1976 a 1983 producia mecanismos de repressão extremos, onde para você fazer parte da sociedade sem desaparecer ou morir, você devia apagar seus traços identitários ou pelo menos silenciar. Agora, se você pegar um subversivo ou que se denominava subversivo, você podia fazer qualquer coisa. Você podia sequestrar, torturar, fusilar, matar e ficar com a cria dele e criar como se fosse própria. Na Argentina tem 500 casos de crianças, de filhos de mais que foram sequestradas, torturadas, assassinadas e seus corpos desaparecidos e o próprio torturador criou como se fosse filho natural. Depois de 20 anos, 30, o filho acabou descobrindo que aquele que chamava de pai na verdade era o torturador e o assassino de sua mãe. é interessante o fenômeno de identificação que se produz nisso. Esse é um modo de identificação por repressão extrema que de algum modo a saída pulsional é perversa. Existem outros modos de organização social que podemos chamar de democráticos onde também há uma renúncia pulsional, também há um exercício de repressão do Estado sobre o indivíduo a partir de uma legislação, mas o processo de repressão possibilita mecanismos sublimatórios, quer dizer, você não precisa apagar todos os seus traços de singularidade, senão poder fazer com que esses traços de singularidade sejam recriados de outra forma e possam produzir outras saídas pulsionais, isto é, sublimatórias. e não meramente perversas. Dá para entender? Quer dizer, em democracia eu posso não ser do PT, aqui, por exemplo, mas eu posso ser do PCDB, posso ser do movimento negro, posso não ser nada, posso ser anarquista, posso ser liberal, posso ser o que eu bem entender. Quer dizer, bem entender desde que possa fazer com que meu desejo possa convivir com o desejo de todos os outros, em um mecanismo de sublimação dos desejos. Então, aí nós temos duas formas de identificação que produzem grupo e produzem consequências nas condutas e nos comportamentos dos indivíduos. eu pensei que três horas seriam demais, aí eu me empolguei e acabei tendo que reduzir no final minha explicação. Mas eu vi todos assim, fazendo alguns com a cabeça assim, que eu achei que era pertinente avançar como avancei. Eu agradeço muito a paciência que vocês tiveram. Aplausos Obrigada.